tá não não deposita direitinho aí não vai errar a conta não que da outra vez depositou errado anotou aí né aham e aquela vagabunda lá da tua mulher tu já largou ela? não tem que largar eu mandei largar pra largar pô não fica me enrolando não hein tá bom beijo no teu demanto também seu filho da puta do caralho irmãos tem muita gente que é bobo de pastor faz tudo que o pastor manda é alienado mas será que essas pessoas são recompensadas por isso por exemplo vem cá pastor pedro vem aqui ó filho da puta fica aqui olha pra essa câmera aqui ó isso aqui essa aqui você era um alienado antigamente né era de pastor é verdade verdade tudo que meu pastor mandava eu fazia e o que que você fazia assim por exemplo dá um exemplo pra mim cara uma vez ele pediu pra terminar com a minha namorada porque ela era desviada da igreja e aí você terminou terminei terminei mas pô uma semana depois o sobrinho dele tava comendo ela aí tá vendo aí irmão como é que é eu me lembro dessa época eu te dei uma atestado de alienado de 15 dias né irmão é verdade muitas pessoas começam a frequentar a igreja e fica numa alienação tão grande que nenhuma internação compulsiva é capaz de curar a pessoa como é o caso aqui do pastor pedro né pastor pedro é não é verdade eu parei de ver televisão eu só ouvia música gospel eu dava o dízimo o trízimo quadrízimo eu parei de falar com todos meus amigos que não eram crentes eu só usava roupa social só roupa social eu não bebia eu não fumava entendeu eu não fugia eu só tomava no cu e aí eu lembro que eu te dei um atestado lá de seis meses de internação né é verdade seis meses e aí você melhorou agora eu já tomo uma cervejinha de vez em quando deu uma melhorada já votou em quem pra prefeito crivela né bicho crivela peraí toma aqui mais 15 dias é muito alienado fazendo o que a universal manda fazer vai se fuder vai embora o caralho tá vendo aí irmão compartilha esse vídeo aí com quem você acha que tá alienado de igreja que fica o tempo inteiro aparece lá na igreja vai lá assistir um culto que tá legal pra caramba vai ter um baile gospel dentro da igreja só te chama pra ir na igreja irmão compartilhe esse vídeo com ele amém não briga com ele não irmão e só tá precisando tirar uma folga da igreja amém você pode levar aqui um atestado pra ele tá na promoção 15 dias de atestado 150 reais 30 dias de atestado 300 reais 6 meses de atestado 6 mil reais amém não seja você um alienado compre conosco seu atestado de alienado amém beijo no teu demanto pode cortar aí tá irmão pastor pedro material de construção olha pra cá filha da puta tô falando contigo caralho vai lá no material de construção lá compra lá 10 10 saco de cimento pra fazer a nossa obra aqui tá o irmão marlucia aquela cera quente vai depilar meu cu daqui a pouco lá no gabinete tá o pastor paulo tá fazendo o que aqui tá parado aí não fazer nada vai caçar o serviço irmão tem muita coisa pra fazer vamos agitando aqui nesse não sei a igreja que movimenta vamos trabalhar tá vibrando telefone aqui oi não vou conseguir os votos pra você sim por falei eu tenho eu tenho 500 mil membros no brasil vai ver pelo menos metade vai votar em você senão expulso da igreja